E tá faltando um batom aqui, porque eu coloquei, eu devo ter colocado ali, ó. Vou lá, vou lá que eu vou mostrar todos. O que eu tô colocando aqui, ó. Tô colocando aqui, ó. Na verdade, vocês sabem o porquê que... Cadê o batom? É esse aqui, ó. Esse aqui é o que veio nessa caixinha aqui, ó. E esse aqui é o que veio aqui, é o Intense da Boticário. Olha, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, é isso mesmo. Esses aqui já são velhos. São velhos, mas que eu ainda uso. Não tá vencido, né? E mesmo se vencer, eu vou usar. Olha, gente, que maravilhoso esse batom. Olha, gente. Esse aqui é o da... Rubirose. Rubirose, eu acho que chama, né? Ele é o líquido destilado e destilado ele é o cremoso, gente. E eu não comprei e eu ganhei. E eu fui escolhendo os batons, escolhi isso aqui, que ela tá com muito batom lá, avulso, que ela vende. Só que eu tirei a nota de cem reais pra pagar os batons, porque eu ia comprar os batons. Ela não aceitou o dinheiro. Ela falou, não, pode ficar. E eu fiquei toda sem graça. Mas eu já tinha escolhido esses todos, que eu ia pagar, ela não quis receber. Ela me deu, né? Porque tem muitos batons lá e... Que ela pede avulso e vai ficando, vai acabar vencendo. Esses aqui vencem no ano que vem. Em agosto do ano que vem, esses aqui vencem. Esse aqui vai vencer em 2027. E esse aqui eu ainda não sei. Esse aqui também deve ser. Esse é esse, né? Vencimento... Mês 8 do 2023. Mês 8 do 2023. Vai vencer mês 8 do ano que vem. Olha, gente, esse aqui também, eles são bem parecidos. Porque lá tinha cores fortes, só que eu tô fugindo desses batons vermelhões, sabe? Que grudam no dente. Eu não quero isso, não. Esse aqui é maravilhoso, gente. Olha, ele é maravilhoso. Era o que eu tava querendo. Qual? É mate, né? Bem... Eu gostei muito da embalagem. Olha, gente. Não sei se tá dando aí pra ver. Muito bonitinho. Esse aqui, ele já... É um cor que eu gosto também, que não é aquele vermelhão. Ele é o AK14. Não sei o que lá, Estel. Estelberry. Ah, Estel, não sei o que lá. Tem dois nomes aqui. Esse aqui, ele já é bem mais... Aquela cor mais, assim, mais corajosa, mais animada. Eu não sei... Não sei que cor, pra falar que cor que é essa, não. Não é um vinho, não é um vermelho. Mate, líquido. Batom, líquido, mate. Mate, será que é... Mate é o coisa, gente? Mate é o nome? Mate é o quê? Por que tá todos os dois falando que é mate? Ah, na linguagem do pobre. Esse aqui é bege. Esse aqui é vinho. Esse aqui, gente, ele é maravilhoso. Ele é da Boat também. E ele é maravilhoso. Ele é bem... Ele é aquela coisinha, assim, bem... Que te deixa com um aspecto saudável. Não fica pálida. E ele não borra, não gruda nos dedos, que eu já experimentei. Não é igual esse aqui, por exemplo. Tu vê, ó. Esse aqui, ó, é bonito também. Não é aquele vermelhão. Mas ele gruda nos dedos, um pouco. Ai, acho que esse batom já até venceu. Tem uns cinco anos que eu tenho esse batom, gente. Eu usei ele pouquíssimo. Ele tá vencendo agora, ó. Oito do dois mil e vinte e dois. Fabricado oito de dois mil e dezenove. O batom vale só um ano. Mentira que ele não foi fabricado em dois mil e dezenove. Sabe por quê? Eu comprei esse batom aqui. Dezenove, vinte e vinte e um, vinte e dois. Nunca. Eu comprei esse batom aqui. Minha sobrinha, acho que não tinha nem a menina dela. A menina dela já tem cinco anos. Também não, 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 não. Acho que ela já tinha a menina dela, sim. Mas ele não foi fabricado em dois mil e dezenove, não. Será que eu comprei esse batom em dois mil e dezenove? Eu sei que pra mim tinha mais tempo. E o que que acontece? Esse aqui, ó, eu usei bastante. Mas me pergunta se eu usei o líquido. E ele venceu agora esse mês. Depois eu não tô nem aí, porque eu vou usar esse líquido demais. Eu gosto dele, gente. Ele é bonito, ó. Ele não gruda muito no dente, não. Eu vou usar ele direto agora. Porque esse negócio de eu ficar dentro de casa sem usar batom, os batons ficam estragando aí. E eu não posso... Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é da Mariquei. Ele é uma cor, assim, bem, assim, um tom mais aterriado mesmo. Cor terra, né, gente? A letra tá tão pequenininha, gente, que não dá pra ver nada. É AM11, agora o nome do... Belíssimo Nude. É Nude. Belíssimo Nude. Realmente, gente, é maravilhoso. Olha, gente, é maravilhoso mesmo, ó. Ele é esse aqui, ó. Viram, gente, as cores de pertinho, olha. Toda cor, assim, neutra, né? Agora, o negócio é o seguinte. Isso aqui eu vou jogar fora. Vou jogar pra lá, que eu vou varrer o quintal daqui a pouco. Gente, tô começando o dia agora, gente. Não fiz nada, pelo amor de Deus. Essa casa tá numa sujeira, numa poeirada. Eu vou até ligar pra minha irmã pra ela poder dar um jeito nessa casa pra mim. Nossa. Que ela tava precisando de dinheiro e eu precisando do serviço. Agora é o seguinte, gente, ó. Eu vou colocar esses aqui, os pequenos aqui. E os grandes aqui. Esse aqui foi que o meu seguidor me deu, mandou pra mim na época, junto com esse. Eu acho que esse aqui, nem sei se isso vence. Se venceu ou não, eu vou usar assim mesmo. Não, não, não. É. Ele vai vencer 11 de 2022. Gente, diz aí. Será que a gente pode usar batom vencido? Eu só não... Até coisa vencida. Esse aqui é tão gostoso que eu já acabei com ele. Mas também do tempo que eu tenho... Ó, zero. Zero. Esse aqui eu vou tirar. Pra quem tinha só um batonzinho dos mais baratinhos possíveis, eu comprava o mais barato possível. Isso quando eu podia comprar. Aí hoje, ó. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Ó, maravilha. Nunca perca as esperanças, gente. Os novos eu vou colocar tudo aqui, ó. Que é pra eu ir usando os que vai vencer mais rápido. Esse é novo. Esse aqui não é novo. Esse aqui é velho. Esse aqui é novo. Esse aqui não é novo. Esse aqui é o... Esse aqui é o que acabou. Esse aqui também eu gosto muito. Então, gente. Nunca perca as esperanças. Pra quem não tinha nenhum. Hoje tem bastante. Que eu ganhei mesmo foi só esses dois aqui, ó. De seguidor, né? Que o meu seguidor mandou o Ivan, lá de São Paulo. Agora, esses aqui a minha irmã não quis cobrar. Porque eu também sou muito boa pra ela, gente. Eu sou muito boa pra minha irmã quando ela precisa, assim, né? Eu tô sempre junto com ela, né? Essa não é a minha irmã baixinha que viaja comigo, a caçula, não. Essa aqui é a minha irmã bem mais ela que... Que me deu. Porque ela tem a loja, né? Aí vai ficar sempre aqui pra eu lembrar de usar. Lembrar de usar. Então, gente. Vou ficar por aqui. E agora eu vou jogar uma água nesse... Vocês gostaram do meu brinco, gente? A de crochê, gente. Eu comprei esse aí no bazar por um real. Passei um álcool. E isso aqui, gente, ó, saiu aqui, ó. Nossa feridinha de vez em quando sai assim na boca, né, gente? Deu o que, né?